Queda de energia é sempre um transtorno, né? Normalmente, elas acontecem mais em época de chuva. Mas os acidentes de trânsito também são um problema, viu? Provocam isso. Segundo a Equatorial, neste ano foram mais de 1.100. Uma média de cinco quedas por dia provocadas por acidentes de trânsito. Ô, Pathy, uma canseira isso, né? Complicado, viu, Manu? Olha só, o número preciso, né? De janeiro a agosto foram 1.186 acidentes de trânsito ali, né? Que provocaram o rompimento da energia em todo o estado de Goiás. Quem vai falar sobre esse assunto pra gente é aqui o Vinícius Lima, que é gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás. Vinícius, bom dia pro senhor. Quais os transtornos que isso gera, né? Não só pro motorista, mas, claro, pra toda uma população que mora ali ao redor de onde isso acontece. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. A população é impactada de imediato porque normalmente ocorre a falta de energia. Por mais que nós conseguimos transferir parte daquela carga, nós conseguimos jogar parte dos clientes por outra alimentação, o local onde tá o poste a gente normalmente precisa que a energia esteja desligada pra fazer o reparo. Além disso, a população sente o trânsito fica carregado, fica aquele complexo ali na região onde ele mora. A falta de energia, o transtorno que ela traz, as pessoas que estão trabalhando, nós temos hospitais, temos lá escolas que acabam sendo impactadas por conta desse abarroamento, né? Desse caso da colisão do poste. É um trabalho que pode ser demorado pra restabelecer, né? Ontem, inclusive, mano, quinta-feira, né? A gente teve uma ocorrência no centro envolvendo um caminhão que ele puxou a fiação ali de telefone, acabou batendo contra o poste, foi um transtorno muito grande. Nesse caso específico, são horas ali pra poder resolver o problema, tem que fazer a substituição do poste, o que precisa ser feito nesse caso? Isso. No caso específico de ontem, nós conseguimos manobrar os clientes e aproximadamente em 45 minutos tinha somente um cliente desligado que era o que tava ligado no poste que foi abarrado. Mas aí nós tivemos todo aquele transtorno. Vai uma equipe leve, identifica o defeito, isola o defeito e uma equipe pesada é acionada imediatamente com o poste pra levar o poste novo pra fazer a substituição. Então acaba demorando entre duas, três horas, no mínimo, pra você fazer uma substituição de um poste desse. E esse tempo a energia precisou ficar desligada pra esse cliente. Quem paga por esse prejuízo? O motorista, ele tem que depois desembolsar um valor? Sim, o responsável é sempre o abarroador. A pessoa que colide com o poste é o responsável e é acionada uma cobrança pra ela após todo o serviço feito. Essa cobrança em si de todo o material que tá sendo utilizado, a mão de obra. Então não é um valor barato e o responsável é o motorista. E esse tipo de acidente, a gente quando fala em acidente, pensa apenas na área urbana, mas acontece na área rural também, né? Não é tão raro? Não, acontece. Coleitadeiras acabam colidindo com postes, ou até mesmo em áreas rurais, estradas rurais também, onde tem, acontece sim o abarroamento de postes. Agora esse número me chamou a atenção. Mais de mil, quase 1.200 casos só este ano. De fato, esse número é uma média mesmo todos os anos, é isso? Tem aumentado, né? Aumentou em relação ao ano passado. Nós já estamos agora em setembro e já estamos praticamente no número que nós tivemos o ano passado todo, né? Faltam 300 postes aí pra gente poder chegar no número que nós tivemos o ano passado. Então, tem aumentado, não é normal esse aumento, né? Os motoristas estão acabando colidindo cada vez mais com os nossos postes aí. Infelizmente. Muito obrigada pelas informações. Pra você ter uma ideia, mano, como eu disse, né? Este ano, de janeiro a agosto, foram 1.186 ocorrências e durante todo o ano passado foram 1.410 ocorrências. A cidade é grande, né? No caso de Goiânia, é a principal responsável por esses acidentes. Tem um número grande de veículos, mas esses números, né? Englobam todo o estado. O que a gente pede é prudência do motorista. Os caminhões, muitas vezes, vão passar ali por debaixo da fiação telefônica, né? Quase sempre não percebem, não fazem aquela medição ali no olhômetro mesmo e acabam provocando esse tipo de situação e gerando transtornos pra muita gente, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações aqui pra gente.